Milho, melancia Come, come, come Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Microcista em gradiente com mil watts de potência e MP3 Por apenas R$35,00 mensais Só R$35,00 mensais Tá muito barato, então perca Agora é impossível, Marcelo Mariana É impossível aproveitar Poupança da Caixa Comemorando o Dia Mundial da Poupança Uma data que os 25 milhões de clientes da Caixa não esquecem nunca Aqui na região, eleições termina na PTV Depois de votar, você vai ficar sabendo o que aconteceu com o seu voto Dia 31 de outubro, a partir das 22h30 Obertura, eleições 2004 Oferecimento Ao fim de veículos A maior revenda de marcas de caminhas e região O Dr. Pirites Tem fornecido a fechar O que já precisa de 417.000 Em PetroCampi Um mundo de oportunidades O Dr. Pirites